O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter as decisões do ministro Alexandre de Moraes após os atos de vandalismo em Brasília. Entre elas, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. A prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, e do ex-secretário de Segurança do DF e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. O julgamento, feito de forma virtual, tem prazo para terminar às 11h59 desta noite, mas pode ser interrompido por pedido de vista ou de destaque. Nove ministros já votaram, todos a favor das decisões de Moraes.